e aí pessoal tamo aqui falando sobre investimentos você caiu no canal aí vou aqui explicar sobre o que é esse investimento em rach11 que é uma cesta de criptomoedas os bitcoins e outras criptomoedas mais aí se você nunca investiu tudo bem vou falar bem simples se você já investe tenta dar uma olhada e compara isso essa carteira que eu fiz aí de rach11 com a que você tem certo vamos lá tô falando aqui dessa carteira já um tempo rach11 comprei rach11 aqui ó escrita aqui 20 moedas 20 cotas desse etf não precisa saber o que é isso agora chamado rach11 de rach11 que é uma cesta de criptomoedas aí tem de bitcoins.com e outras que tomadas mais aí olhe bem ó comecei ó nós estamos falando fevereiro agora novembro dezembro janeiro fevereiro bateu quatro meses agora tem menos 26 por cento se você colocasse esse dinheiro aí na poupança que não está valendo nada você teria muito mais do que isso eu tô aqui no prejuízo prejuízo de 26 por cento tá valor acumulado de 8 lembra que nos outros vídeos a mil e pouco então bateu aqui é que fazer desesperar não espera não é um ano que eu falei então vamos lá vamos lá mostrei aqui ó eu falei que era para um ano repare bem aqui como é isso aqui ó vai ter a época que eu vou vender porque isso aqui não rende nada pessoal não dá aqueles é rendimentos que a gente tem isso aqui não rende não dá aqueles dividendos você tem que comprar na baixa e vender na alta eu comprei aqui ó vamos ver se eu tiver só o as criptomoedas pode ver que ela ela tem os altos e baixos aqui ó quase um ano atrás em maio de 2021 tava em alta ela caiu 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 e só voltou ao mesmo patamar em setembro maio junho julho agora você tem quatro meses depois aí depois que deu aquela tela estourada Zinho aqui ó no dia 9 de novembro aqui quando eu comprei começou a cair tudo então tô comprando aqui novembro fevereiro janeiro fevereiro tá começando naquele melhor quem sabe melhor então como vai ser espera um ano vamos ver que que vai dar não vende não vou comprar mais chega porque essas vinte aí tá bom ela já tá com você não pode se alavancar então vamos vamos esperar o próximo vídeo aí ver que vai dar pessoal e se melhora aí você depois de um ano vai ver se funciona ou não funciona bota o dinheiro em outro canto aí forte abraço e segue no canal princípio para você comprar isso somente se você tiver conta em uma corretora de bolsa de valores E aí E aí E aí E aí E aí